Bom, sim, ainda sim é seguro utilizar o meio de pagamento chamado PIX. Só que precisamos ter alguns, vamos dizer assim, que eu posso dizer, métodos, metodologias no nosso dia a dia de uso. Porque, só para vocês terem uma ideia, sexta-feira passada, dia 7, o Banco Central, o Notifico, que foi o maior recorde de operações que teve, superou todas as transações bancárias, superou o cartão de crédito, aonde passou de 73 milhões de transações no PIX. Então, olha a quantidade de transações que os nossos cidadãos brasileiros estão utilizando o PIX. Só que é seguro ou não? Bom, dentro de uma perspectiva de segurança cibernética, como você trouxe, Conrado, sim, ele é seguro. Tem todo um tratamento por trás do PIX e traz também da segurança. Só que tem algumas falhas, mas essas falhas não são do próprio sistema, e sim do próprio dia a dia do uso, como eu falei. Pois, hoje, comumente, a gente costuma a colocar, né? Me manda um PIX e cadastra o meu CPF, cadastra o e-mail, cadastra o número de telefone. E essas informações são um ponto-chave para o criminoso conseguir rastrear toda a sua vida cibernética. E assim ele conseguir, por meio desses dados, galgar mais informações suas de outras plataformas, como o Google, entre outros, e até mesmo de bases que já foram vazadas, como teve agora em janeiro, teve um grande vazamento de dados em cima do PIX, e isso pode acalhar problemas, sim, ao cidadão que está utilizando. Então, o que a gente pode fazer para amenizar esses problemas? Primeiro fato, a gente precisa, eu vou dar uma dica, né? A gente precisa tirar, desmistificar a chave PIX para que ele não consiga identificar quem eu sou. Ou seja, quem utiliza o CPF como a chave PIX, deixa o CPF de lado, o CPF é um dado, segundo a nossa área de FIT, é um dado pessoal, e pode, sim, caracterizar e chegar ao cidadão um e-mail da mesma maneira e o meu telefone. Então, Simon, como seria um cenário mais seguro para que eu possa trabalhar com o PIX? Bom, cadastra um outro e-mail. Você poderia criar um outro e-mail totalmente separado de sua conta bancária, totalmente separado de sua vida social, principalmente nas redes sociais, e você utilizaria esse e-mail só para as transações bancárias do PIX. Pois, se esse e-mail vazar, se essa chave do PIX vazar, você não tem condição, o atacante, né? Não tem, o maliante, não tem condições de chegar a identificar você, porque esse e-mail não está vinculado a nenhuma rede social, então, nenhum cenário bancário para você. Hoje, infelizmente, o nosso smartphone, né? Ele é a nossa vida, né? É um braço, é o nosso braço direito. Fazemos praticamente tudo com ele. Só que as grandes, vamos dizer assim, eu posso até trazer um nome mais sensato, as organizações criminosas, né? Eles estão também se especializando nisso. Ou seja, quantas pessoas vocês não vêem na rua com o telefone celular falando, saindo justamente de estabelecimentos bancários, com o telefone na mão ali, estravado, e o criminoso está só espreita, esperando um vacilo que você não consiga prestar atenção no seu movimento, no que está acontecendo ao seu redor, e ele pare uma moto aonde ele faça o furto do teu telefone celular, do teu smartphone, e a partir daí, com o telefone desbloqueado, ele já consegue, já tem em mãos as suas redes sociais, a sua lista de contatos, e se você estiver naquele momento utilizando os aplicativos bancários, já está aberto o banco para ele, pode fazer o que ele bem entender. Então, outra dica que eu coloco para os telenautas é que tenham cuidado onde vocês estão andando, falando no telefone, onde estão manuseando os seus aplicativos, e assim você mantém, vamos dizer assim, não consiga ser uma vítima dessa quadrilha, agora que é chamada quadrilha de PIX. E um outro cenário também que eu posso trazer como ferramentas para trazer mais segurança, seria o que? Exigem diversos aplicativos na Play Store, e na Apple Store, que eles já conseguem o que? Identificar algum tipo de invasão nos aplicativos de banco. tipo, se eu conseguir ali duas, três tentativas tentando abrir e ele não consigo, ele já bloqueia geral ali, e eu não consigo mais, ele só se bloqueia e se for no banco. E entre outros, como também o cofre de senhas, eu posso pegar todas as senhas que eu utilizo, guardar em um cofre, eu só preciso guardar, memorizar na minha mente só uma única senha, que eu posso abrir esse cofre e eu tenho todas as senhas lá. Então, as dicas para ter mais segurança seriam, obviamente, essas. A parte de transação do Pix ela é segura, isso até o Banco Central dos Estados Unidos tem diversas ferramentas de fotografia para trazer segurança da informação, mas... E agora? O que fazer se eu for vítima? Bom, não se tem muito o que se fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é uma corrida, como até nos bastidores a gente estava conversando, eu e Conrado, é uma corrida mesmo. Você tem que correr contra o tempo, porque senão o criminoso vai em posse de sua ferramenta, que é justamente o seu smartphone, ou até mesmo de posse de seus dados, ele vai poder fazer justamente transações bancárias, vai poder fazer transferências, pagamentos, e aí você vai ter que correr para bloquear o acesso às suas identidades via banco, chegar no seu gerente do banco e até mesmo no caixa eletrônico e fazer o bloqueio do teu aplicativo, e é não só isso, mas também fazer bloqueio também da tua linha telefônica. Aí, para isso, você vai ter que entrar em contato com a tua roupa, para poder escolher o bloqueio. Então, Conrado, essa seria justamente a parte de segurança via PIX, né? Volto a ressaltar, o PIX hoje é o quê? É o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, onde já superou todos os dados de todas as estatísticas referentes a cartões de crédito e a cartão de crédito. Obrigado. Obrigado.